Mestiça morena de agora sou eu No banco no meio da rua Sou eu Deixa serenar Deixa serenar Filma De Oswaldo Cruz a Madureira Mareia A brasilidade no meu lugar Nos versos de um cantador O canto das raças a me chamar De pé descalço no templo do santo estou É rosa, é rei da plaga e é sem feita Furia, vou não se rechar A festa de algum vela mar É ponto firmado pros meus orixás É o arreio Isso, uma tumba, uma tumba Sobre o vento me faz sonhar Vejo com você emocionar Sua filha voltou, minha mãe Eu vou me enganar E do rio Sobre o vento me faz sonhar Vejo com você emocionar Sua filha voltou, minha mãe Só pra ver Pra ver Pra ver A cortela tão querida E ficar feliz da vida Quando A velha guarda passar A negritude é guerrida em procissão Mais uma vez deixei levar meu coração A pau, meu professor A tal nosso guardião Candeia que ilumina o meu caminhão Voltei A avenida saudosista Pro azul e branco modernista Eu voltei Fiz um pedido à padroeira Nas cinzas dessa quarta-feira Comemora Nossas estrelas do céu Estão em festa A vem por terra Com as bênçãos de Oxalá O tempo de assabriá Semana até de manhã Jogarão Colocada E a alcança Nossas estrelas do céu Estão em festa A vem por terra Com as bênçãos de Oxalá Xalá 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 A filha de ocorreção Olhe o axé Axé a sou eu E o xalá É o rádio ao nosso Rio No marco no meio da rua Sou eu Primeira você nas crenhas A cantar E se acelerar E o mar Dias maluco Está na puleira Pareira A prazeridade do meu lugar Cunha a sujo Cantador Cunha-me Agora Ó S craje É a O O As Cunha-me Com as bênçãos You crop No o Só no meu nome faz sonhar, Deus morre o Senhor será, Só no meu nome, só no meu nome, só no meu nome, Só no meu nome, não quero qualquer lugar, E fica bem extravido, tudo por tudo, A velha barra passar, alegre do dia que me deu precisão, Mas vou ao mesmo tempo é para o meu coração, Agora o meu nome, só no 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 meu nome, Voltei na avenida, só no cinza, Pra azul e pra com poder de estar, eu tenho que sair, Voltei na avenida, só no cinza, pra azul e pra com poder de estar, zą o senhor насколько eu sei, Som pra saturated organize! Só no brigão, só no cão deve ser, Traz os seus pensamentos por último, Um nome queштou só realmente, Quando eulets werelockingte de santação, Ele se aboura o Senhor potencial, Nós Unidos morreram isso lá, Mais de sini na avenida, Atenção, dois morreres! Eu te aboura os cantos por fim! Min pocas津ов que ediyorum foi queBlack, Sou cara de guerreira A filha que eu vou conhecer Vamos lá!